Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um diálogo que é a continuação do diálogo do último vídeo, então se você não viu o último vídeo eu vou deixar relacionado aqui, tá bom? E antes da gente ir para o diálogo de hoje, para o texto de hoje, eu queria te convidar a conhecer o Survival. O Survival é um curso que foi criado pela equipe inglesa em 5 minutos, abordando algumas das situações mais comuns do dia a dia. Além disso, o Survival também trabalha algumas das estruturas mais importantes da língua inglesa. É um curso que é indicado para qualquer nível, porque seus exemplos abordam desde o nível básico até o nível avançado. Além disso, o Survival conta com uma série de áudios, exercícios, textos, para você praticar os seus conhecimentos, ok? E o Survival custa apenas 20 reais e dá para pagar com boleto, cartão. Então se você quiser conhecer mais sobre o Survival, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada, me dá essa força, eu te garanto que você não vai se arrepender, ok? Bem, então vamos para o texto de hoje. Bem, então é o Ben e a Linda conversando por telefone. O Ben, nesse caso, é o pai da linda. Tá linda, né? Olha só. Who's that linda? Who's that linda? Quem é linda? Porque acontece um certo barulho e eles estão pelo telefone e ele pergunta, né? Who's that linda? Quem é linda? Nesse caso, quem é que tá fazendo esse barulho? What? Que? What? Que? Eu consigo ouvir pessoas na casa, né? I can hear people in the house. Eu consigo ouvir pessoas na casa. Oh, it's just the TV. Oh, é só a TV, né? O barulho que ele tá ouvindo. Oh, é só a TV. It's just the TV. É apenas a TV. Can I speak to your mother? Can I speak to your mother? Eu posso falar com a sua mãe? Can I speak to your mother? Eu posso falar com a sua mãe? Mom, she's out. She went to the movies with her friends. Mom, she's out. She went to the movies with her friends. A mamãe, ela saiu. Ela foi ao cinema com as amigas dela, né? Mamãe, ela saiu. Ela foi ao cinema com as amigas dela. Are you alone? Are you alone? Você está sozinha? Are you alone? Você está sozinha? Yes, I am. Yes, I am. Sim, eu estou. Yes, I am. Linda, is somebody with you? Linda, is somebody with you? Que aí o barulho aumenta, né? Linda, is somebody with you? Linda. Tem alguém com você? Is somebody with you? Alguém está com você? Tem alguém com você? Hmm, yes, Dad. Annie, Sophie and Tony are here. Hmm, yes, Dad. Annie, Sophie and Tony are here. Hmm, sim, papai. Annie, Sophie e Tony estão aqui, né? Annie, Sophie and Tony are here. Annie, Sophie e Tony estão aqui. Oh, who are they? And who's Tony? Oh, who are they? And who's Tony? Oh, quem são eles? Who are they? Quem? Eles são, né? Quem são eles? Who are they? Quem são eles? And who's Tony? Tony, e quem é Tony? Tony, and who's Tony? Tony, e quem é Tony? And who is Tony, né? Só está contraído. E quem é Tony? He's a friend, Dad. He's very nice. And Sophie and Annie are two. He is a friend, Dad. He's very nice. And Sophie and Annie are two. E Sophie e Annie também são, né? Ele é muito legal, ele é muito bacana. E Sophie e Annie são também, ok? Bem, então eu vou deixar aqui agora o áudio para você praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível para download, juntamente com o texto e tradução, você encontra lá no blog. E o link para acessar o blog fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Bons estudos e até o próximo! Are you alone? Yes, I am. Linda, is somebody with you? Uh, yes, Dad. Annie, Sophie, and Tony are here. Oh, who are they? And who's Tony? He's a friend, Dad. He's very nice. And Sophie and Annie are two. Who's that, Linda? I can hear people in the house. Oh, it's just the TV. Can I speak to your mother? Mom? She's out. She went to the movies with her friends. Are you alone? Yes, I am. Linda, is somebody with you? Uh, yes, Dad. Annie, Sophie, and Tony are here. Oh, who are they? And who's Tony? He's a friend, Dad. He's very nice. And Sophie and Annie are too. And who's the one 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 who's the one